E ainda dá tempo, hein? Começou a queima total aqui no Premium Auto Shopping em São Bernardo. São 1.500 seminovos revisados com garantia e muita procedência. Primeira parcela só para 60 dias. A entrada você faz no seu cartão de crédito ou então você usa o seu FGTS. Excelentes taxas para você financiar, até 60 meses para pagar. É oportunidade para você aqui no Premium São Bernardo e olha as ofertas. MBJ Motors tem Creta Prestige 2018, completar essa automática. Rodou 50 mil quilômetros por R$ 94.900, oportunidade para você fazer um bom negócio. Lucas Car Automóveis tem Fit EXL 1.5 2012, automático, bancos em couro, rodas de liga leve, farol de milha por R$ 45.900. E olha quantas opções para você fazer um bom negócio, corre. Reconect Car tem Montana Sport 1.4 2015, o carro está muito novo por R$ 55.900. E aqui na Leme Motors tem a opção que você deseja, é esse Corolla Autos Top. Ano 2012, interior caramelo, o carro é automático, R$ 69.900. E aqui na Escuderia tem a HB20 Sedan 2015, baixa quilometragem, único dono e o preço R$ 42.900. Olha quantas opções, tudo isso é a Escuderia, corre para cá. LR Motors tem Corolla XEI 2011, baixíssima quilometragem, ele é automático. Preço, presta atenção, R$ 59.900 LR Motors. Rodcar Multimarcas com Corolla Upper GLI 2019, automático, quatro pneus novos, banco em couro, de R$ 105.900 por R$ 101.900. E aqui na Shelby também tem muitas opções para você fazer um bom negócio. Olha só, esse é a HB20 1.6 Comfort 2015, completo por R$ 50.900, corre. Aqui na Gabriel Automóveis tem a HB20 1.6 2015, esse aí está com baixa quilometragem, o único dono, você é o próximo, R$ 52.990, corre a Gabriel Automóveis. Nas Amixes Veículos, com essa Discovery 4 3.0 Diesel 2011, olha só, completa turbo por R$ 97.900. Seu car Multimarcas tem esse Nissan Grand Livina 2014, SL 1.6, automático, sete lugares, cabe a família inteira por R$ 49.900. 2.000 Multimarcas tem esse Creta Action 1.6, automático, o carro está lindo, é 2021, completaço, por R$ 93.900 e olha quantas outras opções. E agora chegou a vez da Vercel, olha que excelente opção, esse Fusion tem teto solar automático R$ 2.013, por R$ 77.900, aproveita a oportunidade. Prêmios Car, com Saveiro Cross 2012, completaça, único dono, R$ 52.900, excelente para você que trabalha com carro, corre, aproveita, é Prêmios Car. GT Max Premium tem Fit EX, automático 2011, bancos em couro, baixa quilometragem, R$ 52.990 e aqui tem muito mais, aproveita, aproveita Estrada das Lágrimas, número 77 no Rouge Ramos, é Prêmio Auto Shopping em São Bernardo, com excelentes condições para você trocar de carro, vem.